oi oi pessoal é isso aí ó pessoal sinceramente você não consegue assistir nada você não consegue ouvir nada né eu tô tentando assistir uma televisão não consigo olha só tá ouvindo e não dá para ouvir nada não dá para ouvir e o sonho é demais ó e vomitar um pouco e olha só e aí é para você poder ouvir alguma coisa e agora olha só aqui do as de fora Olha só Olha só É o que é dois carros É dois, dois carros brigando Dois carros brigando Então é, não dá pra ouvir direito Nem o som não dá pra ouvir direito Que é dois carros Um coloca o som de um jeito O outro coloca de outro Aí fica nisso Pelo amor de Deus